Amigos e minhas amigas do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, Felipe Gabriel Aventuras Tô aqui com a minha esposa, né? Oi gente, boa tarde Inscreve no canal e deixa o like, viu? É isso aí, meus amigos A gente veio numa pescaria hoje, né? Tamo aqui com a nossa bicicleta aqui, o nosso transporte Aí não deu pra Gabriela vir com nós, meus amigos, né? Porque essa bicicleta nossa aqui, ela não tem a garupa aqui atrás, né? Aí eu trouxe minha esposa aqui na frente, aqui Aí nós viemos nessa pescaria aí pra Tá pescando uns peixes bacana aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu tô com a minha esposa hoje aqui Tá feliz, né, amor? Tô Vamos conseguir pegar um peixe aí pra mostrar pros nossos amigos? Vamos conseguir pegar esse peixe hoje Mostrar pra vocês aí É isso aí, meus amigos Aí eu queria agradecer mais uma vez o apoio, o carinho de cada um de vocês aí com a gente, tá bom? E queria pedir a cada um de vocês aí que Que não são inscritos ainda no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom? E deixando um joinha pra gente aí Pra tá ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? Aí minha esposa hoje, ela veio comigo Ela tava um pouquinho desanimada, né, meus amigos? Porque é por causa do problema que ela teve, né? Que ela acabou perdendo essa visão desse olho aqui Mas tá sempre eu e a Gabriele dando muita força aí pra minha esposa E as mensagens de carinho de vocês aí também, de incentivo aí também Ela tá ficando muito animada, né, meus amigos? E queria pedir a cada um de vocês que continue orando aí Pra ver se a gente consegue recuperar a visão da minha esposa aí, tá bom, meus amigos? Porque nós estamos 12 anos de casado junto, meus amigos Eu e minha esposa, aí nós temos nossa princesinha também, a Gabriele E ela sempre foi uma pessoa muito animada, muito feliz E com fé em Deus a gente vai vencer, tá bom, meus amigos? Continue com a gente E muito obrigado por cada um de vocês aí fazer parte de nossa família, tá bom, meus amigos? E essa pescaria hoje é em dedicação a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E o churrasco de comemoração dos 200 inscritos nós vamos fazer também, né, meu amor? Não, tá de pé ainda Vai ser muito bacana, né? Vai É isso aí, meus amigos Aí nós vamos lá animar uma pescaria Continue com a gente aí, tá bom? E vai dar tudo certo Aí nós vamos jogar a tarrafa aqui, meus amigos Pra ver se a gente consegue pegar mais um peixinho Pra tá mostrando para cada um de vocês, tá bom? Aí, meus amigos Lá vem minha esposa ali, animada Mas como é bom, meus amigos Ó, tá na natureza, assim, ó É muito bacana, viu, meus amigos? Olha, meus amigos O tanto que é bonito aí, ó, meus amigos Vamos conseguir pegar um peixão hoje, meu amor? Não, amor, hoje nós vamos pegar esse peixe É verdade Aí daqui a pouquinho eu vou tá jogando a tarrafa aí Pra tá mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos O tanto que é bonito a gente tá na natureza Aí minha esposa tá aqui Só tangendo uns mosquitinhos aí Cheio de mosquitos Tem, não tem, meu amor? Tem É isso aí, meus amigos Aí eu quero agradecer muito a cada um de vocês aí Os nossos amigos do canal, tá bom, meus amigos? A gente somos uma família, tá bom? Muito obrigado por fazer parte da Da nossa humilde família aí E com fé em Deus a gente vai vencer A gente vai chegar lá também, tá bom, meus amigos? Aí a gente vai ali na frente ali Fazer uma pescaria muito bacana aí Pra tá mostrando a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? E eu queria pedir mais uma vez Cada um de vocês aí que não são inscritos no canal Vocês possam tá se inscrevendo aí, tá bom, meus amigos? E deixando um joinha aí pra tá ajudando o canal da gente, tá bom? E compartilha, meus amigos Compartilha muito aí para que outras pessoas possam Tá vendo o conteúdo da gente também, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos Olha aí tá a minha esposa aí Com a tarrafa nossa aí, né? Aí já colocou nossa bicicletinha aqui Aí eu vou dar uma jogada bem aqui, meus amigos, ó Pra ver se eu consigo pegar um peixe muito bacana aí Pra tá mostrando a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu vou jogar aqui E... Quero pedir mais uma vez a cada um de vocês aí Que não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo, meus amigos E... Dando uma olhadinha aí no conteúdo da gente, tá bom? E deixando um joinha aí pra tá ajudando o canal da gente, tá bom? Aí eu vou... Eu vou dar uma jogada aqui, ó Pra ver se eu consigo pegar um bruto aqui Pra tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? É só o bruto que tem aqui, ó Só os grandão mesmo É porque a tarrafa aqui é pequena, meus amigos Mas um dia... Um dia eu vou tá comprando uma marra maior pra... Pra ele tá pegando só os peixes bons E só tá mostrando pra cada um de vocês Ó, meus amigos Agora... Não vem não Porque tem umas folhinhas aqui, né? Ó, tá jogando mais uma vez ali pra... Pra ver se vem um bruto, viu? Ó, meus amigos Ó, veio o bruto Ó o tamanho do bruto aqui, ó, meus amigos Minha esposa vai mostrar pra vocês aqui, ó Ó aí, meus amigos, ó Ó o tamanho do bruto aí, meus amigos Esse é bruto, ó Ele já vai pro frito já, viu, meus amigos? Esse é o bruto mesmo Aí eu vou colocar aqui na sacolinha aqui, ó Aí eu vou tirar o outro Aqui, meus amigos, ó Esse aqui já é mais pequenininho Aí eu vou tirar ele Aí eu vou jogar bem ali na frente ali, meus amigos, ó Minha esposa vai mostrar ali Vou jogar bem na frente ali, ó Aí eu vou jogar bem ali, meus amigos Agora Pra ver se eu pego mais um bruto aqui Pra tá mostrando pra vocês Aí, meus amigos, agora não vem nenhum, não Então eu vou jogar mais na frente aqui, ó Aí, meus amigos, ó Aí, meus amigos, ó Agora não vem nenhum, não Mas eu vou jogar lá na frente lá, ó Lá na frente lá deve ter uns mais bacanas, viu, meus amigos? Aí, meus amigos Lá vem a minha esposa ali, ó Aí nós vamos mais na frente ali, meus amigos Pra gente jogar ali pra pegar Mais uns bruto ali Que só tem uns bruto ali na frente ali, viu, meus amigos? Aí, meus amigos Ó, eu vou jogar aqui, ó Ver se eu pego mais um bruto aqui, viu? Pra tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Com certeza a pescaria nossa aqui vai ser muito boa, viu, meus amigos? E sem dedicação a cada um de vocês aí E os nossos amigos aí do nosso canal, tá bom? Muito obrigado pelo apoio Pelo carinho de cada um de vocês aí, meus amigos E... Queria pedir mais uma vez Cada um de vocês que não são inscritos no canal Que vocês possam tá se inscrevendo aí E deixando um joinha, tá bom, meus amigos? Pra tá ajudando o canal da gente aí, tá bom? Aí eu vou jogar aqui pra ver se eu pego mais um bruto aí, tá bom? Pra mostrar pra vocês É, meus amigos, agora vem só uma... São as folhas, né? Eu vou tirar aqui pra... Pra jogar mais na frente ali Pra tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Eu vou lá pra frente ali, ó E lá na frente ali do outro lado ali, meus amigos, ó Pra mim mostrar Jogando lá, pegando mais uns bruto lá Pra vocês, tá bom? Lá vem minha esposa ali Animada Por fé em Deus, a gente vai pegar os bruto aí Pra tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Pra gente tá fazendo um frito, tá bom? Aí, meus amigos, olha Como é bonita a natureza Olha o tanto que é rico esse Brasil nosso, né, meu amor? Isso aqui é, viu? Isso é riqueza Inscreva-se no canal E deixa o like aí pra nós É isso aí, meus amigos Inscreve-se no canal aí Deixa o like aí pra gente, tá bom, meus amigos? Aí vamos pegar O bruto lá na frente Lá pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Vamos pegar um peixe bem bruto mesmo, tá bom? Aí, meus amigos Aí eu vou jogar aqui, ó Pra ver se eu consigo pegar o Um peixe bem bacana aqui Pra tá mostrando a cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí, meus amigos Agora não vem não Mas eu vou jogar ele mais pra frente ali, ó Desse lá na frente tem um, tá bom? Aí, meus amigos Agora não vem nenhum, não, ó Só umas foia mesmo Mais lá pra frente ali, meus amigos Pra ver se lá na frente lá Eu consigo pegar algum lá Pra tá mostrando pra vocês, tá bom? Aí, jázinho Eu vou tá mostrando pra vocês Pegando o bruto Aí, meus amigos Eu vou dar uma jogada aqui, ó Pra ver se eu pego um bem bacana aqui, tá bom? Pra tá mostrando pra vocês Dê nenhum não, meus amigos Mas é Vou jogar mais uma vez ali, ó Vou jogar mais uma vez, meus amigos Aí, meus amigos, aqui não vem não, não Vamos ter que ir lá na frente, lá Vamos ter que ir lá na frente, lá Vamos lá pra frente Que tem um postinho mais maior Pra ver se a gente consegue Tá pegando lá, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos Eu vou dar uma jogadinha aqui, ó Pra ver se tem um bruto Vem aqui, ó, meus amigos Deixa eu ver se tem um bruto Que tem um bruto Ó, meus amigos, não veem nenhum ainda não, ó. Tô até afundando aqui, meus amigos. Vou dar uma jogadinha ali, meus amigos. Eu queria pedir, meus amigos, cada um de vocês que não são inscritos no canal, que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom? E deixe joinha pra estar ajudando o canal da gente, viu? E compartilha, meus amigos. Compartilha muito aí pra outras pessoas estarem vendo o conteúdo da gente, tá bom? Ó, meus amigos, ó. Só vê um brutinho aqui, ó. Ó o tamanho desse bruto aqui, ó, meus amigos. Esse é bruto, ó. Aí nós vamos lá pra frente lá, meus amigos. Ó, eu vou levar esse bruto aqui. Aí nós vamos lá pra frente lá pra me dar uma jogadinha lá, tá bom? E aí, meus amigos. Lá vem minha esposa aqui. Ó pra vocês verem, meus amigos. O quanto que é linda aqui, ó. Olha que imagem bonita, meus amigos. Olha só pra vocês verem. Que maravilha de Deus. Escreve no canal e deixa um like, meus amigos. É isso aí, meus amigos. Não esquece não, tá? De se inscrever no canal. Deixar o like. E compartilha, meus amigos. Compartilha muito aí pra você estar ajudando para que outras pessoas possam estar vendo o conteúdo da gente também, tá bom, meus amigos? E vamos continuar a nossa pescaria aí. Vou jogar a tarrafa ali em cima, meus amigos, ó. Pra ver se a gente consegue pegar mais uns brutos ali pra estar mostrando para vocês, tá bom? É isso aí, meus amigos. Vamos ali pra frente ali, ó. Olha que lugar bonito, ó, meus amigos. Vamos ali pra frente ali pra... Pra estar jogando lá pra ver se a gente pega mais uns, tá bom? Olha aí, meus amigos. Que imagem linda, ó, meus amigos. Olha aí, meus amigos. Eu vou dar uma jogadinha aqui, ó. Vou dar uma jogadinha ali, naquele pocinho ali, meus amigos. Pra ver se eu consigo pegar mais um bruto ali, tá bom, meus amigos? Continue com a gente aí. Hoje a gente vai pegar só o peixe top aí pra estar mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? E aí, meus amigos. Meus queridos amigos, meus queridos amigos. Olha aqui, meus amigos. Olha que peixe top aqui, meus amigos, ó. Olha para vocês verem, meus queridos amigos. Eu falei, meus queridos amigos, que eu ia pegar uns peixes top em dedicação a cada um de vocês. Olha, meus queridos amigos. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês, ó, meus queridos amigos. Olha o tamanho desse aqui, ó, meus amigos. Deixa eu tirar ele aqui. Vem dois, olha aí, meus amigos. Olha aí, meus amigos, olha que peixe top, olha aí, meus amigos. Deixa eu mostrar para vocês. Olha que peixe bonito. Olha só o tamanho, meus amigos. Olha o barulho deles, ó. Olha aqui, meus queridos amigos, ó. Olha como é top esse peixe aqui, ó. Esse aqui dá um frito muito bacana, meus amigos. É só para mim e para minha esposa, né? E para a Gabriele. Aí tem outro aqui, meus amigos, ó. Olha para vocês verem, meus amigos. O outro aqui, ó. Essa pescaria aqui, meus amigos, ó. Em dedicação a cada um de vocês. A minha esposa vai mostrar aqui, ó. Olha o tamanho dos brutos aí, meus amigos. Olha o tamanho dos brutos aqui, ó, meus amigos. Esses aí são os brutos aí, ó. Olha só para vocês verem, meus amigos, ó. Olha o tamanho, ó. Aí eu vou dar mais uma jogadinha aqui, meus amigos. Vou dar mais uma jogadinha. Aí isso aí já merece o like de vocês, né, meus amigos? Deixa o like aí para estar ajudando o canal da gente, tá bom? E compartilha aí, meus amigos. Compartilha muito aí. Para que a gente possa estar conseguindo os melhores conteúdos aí para vocês, tá bom? Tá bom? Tchau, tchau. Ai, meus amigos, agora não tem mais ninguém, não. Eu vou jogar bem aqui, ó, meus amigos. Vou jogar aqui, ó. Olha, meus amigos, vem mais um bruto aqui, ó, meus amigos. Mais um bruto aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, meus amigos. Aqui, meus amigos, ó, e mais um bruto aqui, ó. Ele é diferente, ó, meus amigos. O outro, ele é mais amarelo, ó, esse aqui, ele é mais, ele é, parece um pouco com surubim, ó, meus amigos. Olha aí, meus amigos. Aí eu vou ali na frente ali, meus amigos, ó. Eu vou ali para frente ali, ó, para ver se eu consigo jogar lá, pegar uns maiores ainda para mostrar para vocês, tá bom, meus amigos? Não saiam daí. Olha aí, meus amigos, eu vou dar uma jogadinha aqui, ó, para ver se vem mais um daqui lá, tá bom, meus amigos? Vou dar uma jogadinha bem aqui, meus amigos. Olha aí, meus amigos. Vou pegar um pauzinho ali para me desenganchar ela, se ela der enganchada ali, eu vou ali em cima ali, ó, onde minha esposa vai mostrar. Vou pegar um pauzinho ali para me estar desenganchando ela, que ela enganchou ali, tá bom? Então, eu vou... Obrigado.